Música Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Free Card Cam. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como utilizar o contorno helicoidal. O contorno helicoidal serve para fazer furação em peças cujo diâmetro é maior do que as brocas existentes na nossa máquina. Para fazer essa operação, nós clicamos diretamente no contorno helicoidal. Agora, selecionamos a ferramenta que irá fazer o contorno. Automaticamente, o programa detectará todas as regiões do meu desenho que poderá ser feito esse contorno. Clicando em geometria base, nós podemos selecionar os contornos que nós devemos utilizar. No nosso caso, nós devemos utilizá-los para contornos que sejam maiores do que a fresa existente. Música Nesse exemplo, nós utilizaremos esse furo do centro. Agora, é interessante você verificar a profundidade, pois o programa tem a tendência de procurar o furo mais raso para fazê-lo, limitando assim a seleção inicial da profundidade. Então, clicamos na guia profundidade e onde tem profundidade final, nós clicamos no botãozinho azul e digitamos o valor. No nosso caso, menos 12. Agora, nós vamos à guia operação. Nessa guia, nós podemos selecionar qual tipo de refrigeração. Nós podemos selecionar para inicializar pelo lado de dentro ou lado de fora e o sentido que nós fazemos o processo. A porcentagem de profundidade de corte e o deslocamento. Esse deslocamento extra permite que nós deixemos uma pequena sobrematerial para um acabamento futuro. No nosso caso, nós não vamos deixar esse sobrematerial. Aplicando, nós já podemos observar como ficará o caminho. E dando ok, finalizamos a operação. Podemos visualizar através do nosso simulador de CAM. Damos o play e observamos o resultado. Pronto, o processo de contorno helicoidal foi realizado. Bem pessoal, por hoje nós encerramos por aqui. Até a próxima aula.